Lá está, principalmente porque eu acho que isto não é publicitado da mesma maneira aqui como é noutros países e eu tive que estudar outros países, tive que estudar Direito Comparado e, por exemplo, nos Estados Unidos isso é mais que óbvio, é mais que falado, roubo de identidade nos Estados Unidos já é falado há mais de uma década e aqui está agora a começar a ser falado e não da mesma maneira. Portanto, quanto mais eu investiguei, claro, e quanto mais percebi as potencialidades da tecnologia, não é? Porque quem não tem esses conhecimentos técnicos também, claro, que acha que é irreal porque não percebe realmente o que é que a tecnologia pode fazer. E, portanto, sim, claro, quanto mais eu estudei mais me percebi que era uma realidade.